Oi e voltamos e coisas senhoras e senhores fúria e fez e fez e e fúria estamos aí né reiniciei a live tinha muita gente com falando tal com problema aí de travação então a fúria Brasil e vem para campo de uri ronda vini arte ele casa será tu Brasil Brasil e até Ziclém vem de Brokeback Mountain querendo twist vem o louco mais ter um e tal a rapaziada novo conceito em compras e vendas de 15 para todos vocês a precisão daquela grana ou tá a fim de comprar uma skin especial e não acha em lugar nenhum de marketing é o local ideal entre pelo link da descrição e aproveite milhares dessas esquemas lembrando que em várias formas de postar no site incluindo até o PayPal então não perde seu tempo e aproveite o primeiro round armado a gente começou bem esse mapa é pique da face mas começou bem olha o cacerato que beleza cacerato e ronda cacerato e ronda né não vendeu nada cara eu tentei eu fiz uma volta ao mundo eu acabei de fazer uma volta ao mundo eu tentei servidores eu sacrifiquei e quem 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 reclama quer dizer quem tá com problema reclama quem tá beleza vini o fazendeiro vini aí de escopeta né eu já vou explicar um negócio aqui que também vai me ajudar né beleza inferninho né então a fúria vem aí um pouquinho diferenciada aí para esse é essa decisão de grupo B o vini já leva o o cara é forçado do time da face tem que tomar cuidado esse time da face tem muita experiência né velho acho que tem um dos times aí com mais experiência aí do cenário atual e tá lá um minuto para trabalhar 4x2 o vini tá prontinho para linguiçar rapaziada né beleza só o twist é mais né não sobra para o tá vox o rafa falou em vacilada é bimba né ó falou em vacilada já estamos vacilando 5x4 a vantagem no merck é deles mas a vantagem aí ó de arma é nosso e agora a vantagem no merck equilibra e agora desequilibra e equilibra de novo adulto arte até o momento 23 nossa senhora correu pegou a cá olha que round duro tá todo mundo dos caras no bombear não esforçou bombeá cara então toma olha o arte cara no money way ali ele foi esperi nossa agora o querido é um x2 acelera ronda acelera ronda tá aí ó descendo na escadinha como estivesse entrando na piscina adulto ali ó é um x2 3 e aí o twist cara perder um round o cacera vai girando cortaram o querigan já estamos na vantagem entramos aí ó para o bombe b o arte cai agora a vantagem se foi ficou a vantagem é 3x4 o rondinha nosso Yuri ficou acabou morrendo porém eu tô achando que aqui é hippie o mapa deles provavelmente aí ó o olof faz aqui o pra cima do ronda é só o cacerato meus amigos a mirage foi dura com a gente ninguém ficou para trás menos né ninguém é deixado para trás menos o cacerato que acabou ficando para meu deus cara para trás menos o cacerato é o segundo mapa agora venceu vencei a fúria vende ronjinha Yuri arte vini ele vai cacerato e o cacerato olha o ronjinha e a fúria já garante 3 que usa a bomba plantada porque a face e claim vende ray o love meister brokback mountain twist ele o biscoitinho da sorte tá aí ó Ó, Kerrigan, beleza, uuuh, cara, pra quem duvidou aí, estranhou, ó lá, olha o Yuri, carta 96, já matou o Twist, matou o Rain, a vantagem no round é nossa, o Kerrigan tá meio perdido ali, ó, ó, nossa senhora, cara, meu Deus, perdido, foi até um elogio, né, olha aí que beleza, a gente não precisou fazer nada, a gente botou o Yuri pra trabalhar e o resto ficou ali, esperando, esperando ali o frag grátis, velho, sétimo round e o pessoal estranhou, falou, porra, a Fúria picou nu, que N, A, P, A, B, o Honda tá pronto pra acelerar, o Kerrigan tá pronto o que, ó, ó, olha o que, olha que malandro, velho, e olha o Vini devolveu no Kerrigan, o Twist matou o Yuri, que era o nosso costinho aí, é 2x2, Vini e Art contra Broke e Twist, o Twist já foi aí, né, devidamente escutado, o Art tá de olho, Broke, hum, quase, meu Deus, quase que ele matou o Art, com o tiro que ele deu, ele ia dar de uso pra quebrar, o timing foi ruim, agora o Vini é explotado, ele mata o primeiro, vai atirando aí na smoke, é rasgado, revelia, o Honda guardou rancor aí, das balas que o Olofmeister tinha dado nele, e aí ele veio, só que, ó, ó o vacilo, ó, aí, aí, aí o 5x2, 5x3, na verdade, o 5x3 virou isso, cara, ó, olha lá, nossa, beleza, Yuri, que beleza, o Bomb A é nosso, 11x3, já toma a bala aí, ó, toma, mas toma, garrafada, garrafada, garrafada nele, garrafada nele, o Cacerato 17 barra 7, hein, mano, a gente nem falou muito, eu nem lembro de ter falado muitos, Cacerato nesse Ralph, e ele matou 17 barra 7, velho, o Cacerato, o Cold, o Trai, hoje tem Cachurrada do Art, toma, beleza, cara, beleza, cara, é isso, cara, eu tô falando, é isso que eu tô falando, eu tô falando, cara, é isso que o povo gosta, velho, eu não acho que vale não, velho, tanto que ela passa meio despercebido, velho, Fúria 13, a gente, ó, de pouquinho em pouquinho, hum, olha o Art, ó, ó, pelo menos ele atirou antes, God Art, velho, God Art, não morreu em vão, porque eu, eu já falei, nossa, o cara vai vir por baixo e rasgar ele, velho, tá, o Yuri, o Yuri, ele ficou marotado fora, ó, o Yuri tá marotado, o... Ah, calma, é 4x4, esse é o round do jogo, esse é o... Beleza, Yuri, pegou ali, você viu a mira do Yuri, cola, e ele vai dando dano, o Ren nem clicou, velho. Beleza, 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 fez a dele, né, fez a dele. E tá lá, 14x9, sucesso, beleza, Vini, beleza, Vini, o Olof ficou meio que não vai, não vai, ó, o Ronda avançou, o Cacerato também, nossa, é, calma, Cacerato, olha a HE dele, velho, olha o Kerrigan, cara, que beleza, fechamos ele, nossa senhora, velho, marca, e toma, calma, Ronda, pra que nada de mal aconteça, muita calma, já cai aí, ó, o Kerrigan, o Yuri conseguiu aqui, o Carl tá 96, vai chegando, faltou smoke pros caras passarem fora, hein, cadê, cadê esse smoke? Tem uma na mão do Olof, mas, ué, o Ar, hoje tem flick, meu Deus, cara, os caras não tinham a última smoke ali pra fazer, cai agora, o Broke é 4x3, twist com pouca vida, Vini, e aí, vambora, de inferno, né, que falaram, porra, Gal, porra, né, será que dá, será que não dá, pique, M-A, pique, de, de nuque, tá aí, né, o M-A, pique de nuque, tá aí, o Olof ainda leva o primeiro, é 1x3 agora, ele tem tempo pra trabalhar, o homem é experiente, o homem é experiente, ele não tem a C4, agora ele vem com a K, ó, 26 bala, fecha a porta na cara dele ali, o Cacerato, o homem é experiente, tem que tomar cuidado, o Olof vai passando, mata o Cacerato, serra o tiro no erro, 16x10, e comecei... Salve pra Teresina, Teresina, Piauí é nóis, e o, cara, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou, né, terceiro mapa, boa ideia, velho, vou olhar como é que fica, que a Bum, ela deu muita alegria pra nós, velho, nossa, cara, calma, que? Meu Deus, acabou, hein, meu Deus, cara, aqui acabou, como é que esses time vêm? De um jeito no mapa, de outro, curral não, cara, curral, que curral, velho, coral, velho, coral, coral, Ué, nossa, beleza, Yuri, beleza, Yuri, beleza, Yuri, beleza, Yuri, beleza, Yuri, pro bombear, a Fúria vai dar win no bombear, Que beleza, que beleza, que beleza, a 3, não foi tão beleza, a 3 no final, acabou ficando pra eles, 2x1 é só o Arte, vale a pena aí guardar, né, mano? Guardou, e aí é 5x1, o Arte mata o Olof, beleza, Honda, tá, reposicionou o Yuri, Tranquilo, o Yuri, ó, 2 de HP, tô falando, velho, 8x6, 8x6, uns pá, queimou, tá, tá vendo, ele não erra, B é nossa, sonha comigo, Twist, sonha comigo, sonha comigo, ele vai ter que sonhar, agora ele vai ter que sonhar, Ele vai, ele chamou a rapaziada, ele falou, vem, 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 sonha comigo, sonha comigo, bora, Twist, Que eu tô louco, né, velho, ó lá, o Broke também, Mano, os caras avançaram ainda, o Twist se foi, e é 3x3, Mano, o Olof não é bom de silenciada, com todo respeito, além do Olof, eu acho, o Ren eu sei que é, O Broke, eu tô nas minhas dúvidas, ó, Ele tá de curta distância, hein, beleza, beleza, podia tá de qualquer arma também, nem clicou, E agora tá tudo na mão do Broke, vem a Molotovzinha nele, Tá tudo na mão do Broke, ele tá ali no BTT, um abraço aí pro BTT, né, o Batatinho, O Cacerato vem abrindo, Ó aí, Maravilha, 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 2x1, Olofmeister, Eu não vou falar pra ele sonhar comigo, porque ele é um cara muito talentoso, Uma lenda, e ele é um cara que pode ganhar esse round, então tem que respeitar, Ah, velho, tem que respeitar o Olofmeister, Tá aí, 13x10, nem atira no Cux, vamos ver, a arte, Cacerato, Honda, que beleza, a B é nossa, Sonha comigo, Twist, sonha, sonha comigo, sonha comigo, Que maravilha, que maravilha, hein, Twist, que maravilha, cara, que maravilha, Cai pra cima, Broke, não, não, a gente precisa tirar essas águas, sonha comigo, Cara, eles tão sonhando, eles tão sonhando, eles tão sonhando, velho, Não, Honda, Honda, Eles não tem Molotov não, Honda, relaxa, relaxa, eles não tem nada pra atacar, E tem, e apareceu a coisa pra atacar aí, ó, Não, 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 sim, beleza, beleza, 2x1, ó, beleza, calma, Olê, 15x13, ele tá ali, talvez, dê tempo, ó, mata o Kerrigan, ele sabe do pé, É, que isso, Arte, que isso, Arte, a B é nossa, C4 plantada, Sonha comigo, Twists, ele vai ter que ir, o que que o Arte jogou, cara, o que que o Arte jogou nesse round, Como é que ele fez isso, caiu o Olofmeister, e pode comemorar, velho, pode comemorar, Porque a, não, calma, segura, ainda nem plantou a C4, segura a comemoração, Agora vem a Smoke, vem mais Flash, um minuto no round pra trabalhar, é o round, toma, E aí, pode comemorar, a Fúria está nos Playoffs, Que isso, velho, que beleza, velho.